Você vai devagarinho filmando, tá? Tá filmando? Hã? Tá. Você tá filmando com o celular? Vai devagar pra você ir filmando. Se você for andando mais rápido, aí tem como afirmar tudo, sabe por quê? Porque daí quando você vai mais, aí dá pra mais ver, entendeu? Passei o Zandberg aqui na ola da praia, praia do Gunga. Olha, pessoal, coisa linda esse mar. Olha aí. Lá vai mais alguns ali. São umas montanhas, né? Muito bacana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado. Maceió, capital de Alagoas, e vi esse mar maravilhoso. Fazer esses passeios, olha só. Coisa linda, né? Lindo, lindo, lindo.